Oi Viajandões, eu sou o Matheus E eu sou o Marco e esse é o canal Embarcar E no vídeo de hoje a gente vai te ensinar 5 aplicativos que não podem faltar na sua viagem Porque vão deixar simplesmente sua viagem mais barata, mais prática e mais possível Então fica até o final, embarque nessa com a gente Antes de mais nada Viajandões, já é inscrito no nosso canal? Se não for, se inscrever não custa nada, é de graça Você não vai perder, você só vai ganhar Então se inscreve por favor, clica aqui no gostei, já vai clicando Desce o dedo aí no gostei e vamos deixar de enrolação, né Marco? É, bora direto pro vídeo O primeiro aplicativo é o Skyscanner Mas pra que serve o Skyscanner, minha gente? Bem Viajandões, o Skyscanner serve pra você achar passagem aérea barata Sim, ele tem uma barra de filtros que pode te ajudar em várias situações Por exemplo, você não sabe pra onde ir Ele pode achar pra você o lugar mais em conta pra o país que você quer ir, por exemplo E ir viajandões é importante também Se você tiver flexibilidade de datas, é o melhor ainda, né Marco? Exato, por exemplo Você quer ir em fevereiro, mas você não sabe o dia Aí você coloca lá, mês todo de fevereiro Ele vai te mostrar os dias mais baratos pra ir e pra voltar no mês de fevereiro Não é incrível? Se você tiver dúvida, consulta um vídeo da gente que a gente fez Explicando passo a passo como procurar passagem aérea no Skyscanner O vídeo tá aqui acima nos cards e aqui embaixo também na descrição Segundo aplicativo Bem Viajandões, se você precisa de hospedagem O segundo aplicativo é o Booking, né Matheus? Isso, por mais que você já esteja com a hospedagem já garantida Você já sabe onde vai ficar Não deixe de ter o Booking no seu celular Mas se você não tem ainda, o Booking é simplesmente mágico Por quê? Isso não é patrocínio, né Marco? Não, é só pra informar É só pra informar Nossos Viajandões O que a gente usa, então a gente quer ajudar nossos Viajandões O Booking, o que ele faz? Ele mostra as distâncias dos pontos turísticos até o hotel Do aeroporto até o hotel Então é perfeito E lá você pode achar desde hotéis bem baratinhos Até hotéis bem caros Então vale a pena super ter o Booking no seu celular E além disso, Viajandões, tem uma barra de filtros que te ajuda de maneira magnânima Máxima, maravilhosa, magnífica Lá você pode escolher, por exemplo, um hotel que tem café da manhã Um hotel que tem banheiro privativo, enfim Banheiro compartilhado que fica mais barato, né Marco? É, enfim A gente não gosta muito, mas tem gente que gosta Então o Booking é maravilhoso Então vale a pena, o Booking usem Bem, Viajandões, esse terceiro aplicativo Muita gente não conhece, mas salva a gente tanto É o Zomato Vocês já conhecem, é um aplicativo que você acha os cardápios dos restaurantes Os valores dos preços dos pratos dos restaurantes E tu é super ótimo Ele é maravilhoso, a gente ama Da última viagem que a gente fez, a gente não sabe onde comer A gente foi lá, pegou o Zomato, colocou lá a cidade Lá no Zomato Aí assim, por exemplo, Santiago Aí a gente viu os restaurantes que ficavam na Redondeza Próximos ao endereço onde a gente ficou Aí o que aconteceu? O Zomato mostrou onde tinha restaurantes Baratos, caros Em Santiago é tudo caro Mas ele mostrou lá os cardápios Então pra onde o bolso agradar mais, você vai É maravilhoso, pessoal E ele também é um aplicativo de entrega, né Marco? É, também é um aplicativo de entrega E aí, dependendo do lugar que você vai estar Pode ter o delivery Ou não Mas isso, o que vale é a importância do aplicativo Que salva muita gente É maravilhoso, Zomato Lembrando que todos os links dos aplicativos Estarão aqui abaixo, na descrição Então é só ir lá e conferir E baixar no seu celular Quarto aplicativo, Viaja 2, é o Google Maps Pode parecer meio óbvio Mas esse aplicativo é maravilhoso E ele tem uma função que vocês nem imaginam, né Marco? Sim, Viaja 2, a função é de ter mapas offline Como assim? Você, antes de ir pra local Por exemplo, você vai pro Rio de Janeiro Mas você pode não ter a internet No tempo todo Na rua E aí você, antes de ir pro Rio de Janeiro Você vai fazer o download do mapa Offline do Rio de Janeiro Quando você chegar lá Você vai ter um mapa sem precisar de internet Né, Matheus? Isso, então Esse aplicativo é maravilhoso A gente ama e não dispensa Agora, se você tiver internet Mesmo assim, baixe o mapa offline Porque você não sabe o que vai acontecer pela frente A gente já falou sobre isso aqui no canal Pode acontecer algum perrengue Você ficar sem internet E aí como é que você vai fazer? Então, fique com o mapa offline E consulte o Google Maps Que ele mostra todas as instâncias Se você for de bicicleta Ou de transporte público Carro A pé Enfim É, Viaja 2, por exemplo Se você tá no início da Avenida Paulista E quer ir pro Max É só você colocar onde você tá Para onde você quer ir Que ele vai dar a opção a pé A opção de bicicleta A opção de carro A opção de ônibus A opção de metrô E quanto tempo vai demorar no momento, né, Marco? Exatamente Vamos supor que a Avenida Paulista Esteja congestionadíssima Então, de carro Ele vai mostrar a estimativa De tempo que você vai percorrer De um lugar da Avenida Paulista Para o outro Bem, Viaja 2 O quinto aplicativo e o último É o Google Drive Que a gente usa muito, né, Matheus? Todos os dias Muito Todos os dias Para o canal Para as coisas pessoais Enfim Não deixe de ter ele na viagem Viaja 2 Por quê? Você vai entrar fotos Isso, muita foto Então, arquive as fotos no Google Drive Ele tem um limite, né, Marco? De quanto, mais ou menos? Ele tem um limite de 15 gigas Que você pode guardar Vídeos, fotos, anotações Organização da sua viagem Planilhas Enfim Ele é completo de tudo Se você quiser aumentar o pacote de memória Você consegue também Isso, é só comprar a parte Assim, não é tão caro, né, Marco? É E vale super a pena Viaja 2 Então não deixe de ter esse quinto aplicativo Também Na sua viagem Viaja 2 A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo Isso Foram 5 aplicativos maravilhosos Que a gente usa E a gente aprova também Eles não são pagos São aplicativos gratuitos Então baixem E se divirtam E deixem a viagem de vocês Mais barata E mais prazerosa, né, Marco? É isso, Viaja 2 Se você chegou até esse momento no vídeo Dá o like Comenta aqui embaixo Compartilha esse vídeo com todo mundo A gente se vê no próximo vídeo Certo, Viajando Lens? Ah, e não se esqueça também De se inscrever no canal, né, Marco? Sim, pelo amor de Deus Pra receber vídeos como esse daqui Até a próxima Viajando Lens Tchau Tchau